Galera, tô aqui no começo do vídeo pra falar que deixa o like e se inscreve no canal Então a parte que eu tava tirando, meu gravador bugou e eu disse que travou, mas não trava, beleza? Valeu! E aí galera, beleza? Bom, tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, beleza? E galera, opa, hoje eu vou gravar um vídeo por causa que eu tô num grupo aqui do WhatsApp E um pastor aqui pediu pra me fazer, ou seja Quando eu ia entrar no jogo, aparecia na tela, o fogo de parou Eu coloquei bem rápido aqui porque ele tá dizendo que o GFX dele, quando ele entrar no jogo pra tirar o lag, parava Então eu vou mostrar uma forma de como tirar o lag sem aplicativo, beleza? Então, você não entrar aqui nos seus gerenciadores arquivos, no caso o meu é só Vão em... peraí galera Beleza galera, eu voltei aqui Bom, vocês vão na parte de download Que é que eu vou deixar na descrição O link na descrição pra vocês baixarem, beleza? Vão aqui na pasta Vão vir aqui e vão copiar Editar E vão copiar tudo, beleza? Copiando tudo, vai apertar aqui, copiar, beleza? Depois você vai fazer o que? Peraí galera Vão em... Android Data Vão na pasta do Pogbi Que é com ponto decente Vão em Files Vão em... UE4 Game Shadow Track Shadow Track is novamente Save Config E Android Beleza, você vai entrar aqui E vai vir na penúltima pasta Que é essa aqui, ó Que eu vou deixar Beleza? E vão entrar nela Vão aqui em editar Vão segurar aqui Vão baixar E vir até aqui, ó Peraí Até... Aqui E vão colar Beleza, colou Agora vai vir em salvar Salvou É só você sair E entrar no jogo Direto Aqui Galera Eu vou passar essa parte Quando eu entrar no jogo Eu volto, beleza? Beleza, galera Aqui, voltei Que já entrou no jogo Deixa eu sair aqui Opa Deixa eu sair aqui Rapidão Beleza Vou entrar aqui No treinamento mesmo Só pra mostrar pra vocês Beleza? Pra não perder ponto Então, vamos lá Lembrando, galera Já deixa o like E se inscreve no canal Porque Provavelmente Eu tô postando Vídeo todo dia Provavelmente Eu vou Fazer isso aí Postar vídeo todo dia Vamos ver Vamos depender do canal, né? Depender do like E depender dos inscritos Então Deixa o like E se inscreve no canal Beleza? Vamos lá Beleza? Já entrei aqui, ó Galera Melhora muito Eu tô aqui Sem nenhum aplicativo Sem nada Vocês podem ver Muito bom Beleza, galera? Vocês podem ver aqui Deixa eu pegar aqui Que eu sempre goste de pegar Pegar Não Pegar isso aqui, ó WM Tirar uma arminha Grosa E bala Beleza Agora vamos lá Que normal, ó Com a mira Isso aqui Opa Cadê o WM? Bora Automático É assim mesmo Vamos lá Testar Galera Voltei aqui Apertei aqui Isso aí Sem querer Beleza? Mas Vamos lá Fazer isso aqui de novo Galera Tá tendo problema Porque Tá aparecendo Esse negócio Na minha tela Por causa Que quando eu ligo O gravador Mas tudo bem Sem vira mesmo Vamos ver aqui Vamos ver se vai Travar na hora que eu atirar Beleza? Vamos lá Vou dormir aí Travou, galera Aí, voltou aqui Vamos ver na hora que mirar Opa Opa Você tá aqui Beleza? Faz aqui só Pou Muito bom, galera Beleza? Vamos ver Vamos acertar ali Nossa, lá que é bom Porque eu tô muito desplicativo Cala e clica lá É porque Esse Essa config É muito boa mesmo, galera Você tem que baixar Beleza? Então, é isso, galera Se inscreve no canal E deixa o like Beleza? Valeu, falou E Fui Tchau